Bom dia na Vigilante News Update, eu sou Denise Libiei. O famoso homem com a sombra de guerra volta a atracar um negócio. A polícia e também o time de atraco trabalham em um negócio com o casco de atraco para um caso de atraco com a bairro e caja de placa. Está até agora na noite de Páscoa pedir a assistência de polícia na Prens Shop, que é o casco de atraco. A testemunha tem uma nota com um tipo na preto com um sobre de guerra com a cabeça de um veículo de marca Vitz com o chininho com um machete denso. É tipo acorre dentro do estabelecimento e amenaza o gerente para assinar por chegar na caja de placa. Para compreender, ele é a caja de placa com o conteúdo e acorre dentro do Vitz que está para guardar e assinar o bairro do sítio. A polícia não está apresentando o sítio, vai fazer gravar para depois começar a busca da área. O time de atraco também está apresentando o negócio para assinar por tomar mais informação e quer para continuar com a investigação. A cor do Senegal está apresentando o pregresso para o ministro coiman a Basabá e o lana, sem regra o bônus de chinelo. O que, com certeza, tornou-se um mês de uma decepção grande, estava com a promessa com o ministro Hansley Coyman que quase cinco ele cumpri. A maneira de conhecer, alguma luna passada, ele fez uma promessa na cobradora de Onderstand que, para dezembro, ele dê cada um ano um bônus de 100 flores extra. Está uma promessa com mais a roupa que a cobradora de Onderstand até na mesma hora. Em todo momento, surgiu um rumor no dia 24 de dezembro com a placa a PASA, mas o resultado foi uma participação falsa. O motivo é que o ministro Hansley Coyman vai em Holanda com vacância. Isso significa que ele vai abaixar cinco ele reglas para que a cobradora de Onderstand recebe o bônus primitivo. Quantidade de turistas na bichita passou de PASA com o barco no crucero. Dia 25 de dezembro, passou um viajo mais a conta com bichita de milhas de turistas com o barco no crucero. Trata de três barcos de turistas que estavam de bichita no centro de cidade de PASA, no qual algum paciente está na outra banda e põe a Habri. Está quase tudo para ver o bichita de barco no crucero no dia de PASA para a nossa isla, e, em todo o negócio, tem uma chance para vender o produto. E isso aqui está com todos os turistas para o Vigilante News Update. Agora, siga-nos no Instagram para mais informações de o que a PASA aqui no Corso.